Anima Pagode só é bom, quando é Zé Tatu que puxa no acordeão Puxa o pó e o zé Tatu, por esse setão inteiro Ninguém toca como tu Puxa o pó e o zé Tatu, por esse setão inteiro Anima minha gente que chegou o zé Tatu, é bom e é verdadeiro, veio de Caruaru O cabo é famoso por esse setão inteiro, já tocou em São Caetano, arco verde no vejo Toca aniversário, batizado em casamento, toca de verdade pra tocar não falta tempo Lá no sertão o pagode só é bom, quando é Zé Tatu que puxa no acordeão Puxa o pó e o zé Tatu, por esse setão inteiro Ninguém toca como tu Puxa o pó e o zé Tatu, por esse setão inteiro Pois é Puxa o pó e o zé Tatu, por esse setão inteiro Puxa o pó e o zé Tatu, por esse setão inteiro Pois é Puxa o pó e o zé Tatu, por esse setão inteiro Obrigado.